O Complexo Desportivo de Alverca foi o local escolhido para um jogo de solidariedade que contou com a presença de antigos jogadores de futebol e algumas personalidades do mundo do espetáculo. A Bola TV não faltou a esta iniciativa. A bola já rola no Complexo Desportivo de Alverca. De um lado, Paulo Futre e os amigos. Do outro, as estrelas do espetáculo, mas todos com um só objetivo, a luta contra a fome. Não, já começámos antes do Natal. Este é o quarto evento já que fazemos. O último fizemos 10 toneladas. Ontem já tínhamos aqui 4 ou 5 toneladas. Vamos ver se conseguimos chegar aos 7, pelo menos. Vamos ver se conseguimos. Estamos a 7 de julho, toda a gente de feiras, mas praticamente uma loucura as pessoas estão aqui. Então, e que jogo é que podemos esperar? Não, vai ser 20 minutos para cada parte, isto é. Qual é o jogo? Qual é o jogo que podemos esperar? Isto é uma pergunta para o Ministro? Eu sou o treinador de uma das equipas e acho que é um jogo fácil, um jogo de 15 minutos para cada parte, porque eles não se podem cansar muito, tem outro jogo a seguir. Mas o mais importante é a solidariedade, é ajudar, isso é que é importante. É bom participar aqui com os colegas. Claro que nem sempre as condições físicas são as melhores, falo do meu caso, mas no entanto penso que é um bom momento porque estamos nos a divertir e assim não custa ajudar. E esperamos que o objetivo seja conseguido e que de pequenos gestos se fazem coisas grandes. Esse é um caminho para sensibilizar as pessoas a ajudar o próximo. Acho que é de louvar a coragem de voluntários que se organizam para estarem juntos nestas ações de cariz social. Eu acho que é importante que toda a gente esteja de mãos dadas e é importante ver toda a gente de áreas diferentes de mãos dadas, a divertirem-se, a fazerem figuras tristes, a fazerem figuras melhores, grandes surpresas, grandes ilusões. Já é um sucesso. Há que dar os parabéns ao Futre e pela iniciativa também de convidar todos os seus amigos do futebol e do mundo da arte. Para estas causas é sempre importante e o jogador de futebol geralmente tem a possibilidade em aderir a estas causas. Acho que é fantástico. E as pessoas que estão aqui também aderiram a esta causa e estamos com os parabéns acima de tudo. Já é normal vê-lo nestas causas. Como é que vai ser dentro de campo? O campo é para ganhar, não é feijões. Seja causas ou não, é para nos divertir acima de tudo. Esta é realmente uma boa causa e a prova disso está aqui à minha volta. As bancadas encheram não só para uma tarde de muito lazer e muita diversão, mas sim também para uma tarde de muita ajuda. Espetacular. Mas o mais espetacular de tudo foi que outros contribuírem e ver passar essa carrinha aí cheia de alimentos. Mas vieram ver alguém especial? Não, não viemos ver ninguém especial. O senhor Fernando? Sim, o senhor Fernando, mas foi mais por causa da solidariedade dos alimentos. Em tempos de crise, como estamos a passar, acho que é uma grande ajuda para todos e acho que todos devem contribuir e cada vez mais. Estamos a gostar muito porque é uma festa e a importância, logicamente, para ser solidário e ajudar as pessoas que necessitam, é uma festa. E a intenção de todos que viemos aqui foi essa, foi contribuir e passar um momento agradável nesta tarde de sábado. Portanto, acho que conjugou-se aqui as várias coisas, foi espetacular. É um momento muito bonito e é um gesto dos alvarquenses que faz então desta população o melhor da nossa região. Estou a ver com muito entusiasmo e acho que é para uma causa bastante nobre e que deviam fazer mais vezes estas iniciativas porque é sempre bom a nível geral. É uma maneira, nós passámos uma tarde de lazer e divertimento e ajudar uma boa causa também. No final deste jogo foi mesmo a equipa de Paulo Fute que acabou por levar a melhor, ganhou por 3-1, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que foram recolhidas um total de 5 toneladas e meia de alimentos. O mais importante é que foram recolhidas.